Minhas irmãs e meus irmãos, olha, vou iniciar esse vídeo prestando minha solidariedade aos policiais federais que estavam num domingo trabalhando, cumprindo a lei e foram atacados covardemente por... eu não vejo diferença entre o Roberto Jefferson e esses traficantes que dominam a favela do Rio de Janeiro. Os policiais federais foram atacados com granada e tiros de fuzil e o cara vai, faz uma live dizendo que não atirou só para assustar na direção do carro, das viaturas perfuradas com mais de 20 tiros. Bandido esse Roberto Jefferson e são esse tipo de pessoa que apoia o Bolsonaro. Eu espero sinceramente que o rigor da lei seja aplicada, que não vão, que não tentem enquadrar Roberto Jefferson como louco, como isso, não. Ele foi bandido, bandido marginal. Esse é Roberto Jefferson. E eu quero sinceramente que o presidente Jair Bolsonaro, assim que deixar aquela cadeira, seja responsabilizado por todos esses atos que vêm acontecendo no Brasil. Até um repórter trabalhando no domingo foi agredido por imbecis. Olha, você, você que quer comprar essa briga aí do Bolsonaro, joga uma granada num carro da PM do Rio de Janeiro, dá um tiro num carro da PM do Rio de Janeiro, dá? Vamos ver se o Bolsonaro vai te defender, vai te dar um indulto. Bandido. E você, Bolsonaro, vai pagar cedo ou tarde por tudo isso. Que protejam muito esses policiais que estão trabalhando, que não defendem genocidas, pedófilo. Pintou um clima. Fique com Deus.